Olá, estamos com você. Este é o programa Abrindo a Bíblia e hoje Deus tem uma palavra para nós. Nós vamos abrir a Bíblia e com certeza o Espírito Santo vai ministrar esta palavra para o nosso coração. O meu tema está aqui, persevere na fé. Deus está agindo. Olha que tema tremendo, persevere na fé. Por que você deve perseverar na fé? Porque Deus está agindo na tua vida. Aquele que começou a trabalhar a tua vida, o teu coração, o teu caráter, a tua essência, ele é fiel para completar aquilo que ele iniciou. Está em Filipenses capítulo 1, versículo 6, esse pensamento, esse versículo. Ele começou algo bom, mas ele não vai deixar inacabado. Deus, ele vai até o fim com você. E hoje ele está agindo. Ele começou e ele vai continuar. Não se impaciente. Não fique triste se você não está totalmente como você gostaria de estar, né? Nós gostamos de perfeição, tudo bonito no seu lugar, perfeitinho. Muitas vezes, quando nós chegamos a Jesus, nós chegamos arrebentados. Nós chegamos defasados. Nós chegamos de uma maneira que só Deus para juntar os caquinhos da nossa vida. Então, hoje essa palavra para você que tem chegado a Deus, que sabe, um pouquinho mais recente, que nós chamamos de um novo convertido. E você está lutando, e você está preocupado. Não fique. Deus tem um bom plano e Deus continuará agindo. À medida que você também dê a Ele espaço e oportunidade. Amém? Então, Deus está agindo. Não se precipite, não fique preocupado, que você ainda não está totalmente perfeito. Ninguém vai ficar totalmente perfeito aqui. Enquanto nós estamos nessa carne aqui, nós vamos lutar contra o pecado. E nós vamos lutar contra a nossa carnalidade também. Mas, se nós andarmos no Espírito, Deus vai, então, nos dar graça e força para vencer o inimigo exterior e o nosso interior também, que é a nossa natureza pecaminosa e carnal, que nós chamamos de nossa carne. Amém? Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre isso. E o Espírito Santo, com certeza, vai ministrar ao teu coração, porque Ele te ama. E Ele sabe, Ele tem visto como você tem buscado, como você quer andar nos caminhos, como você quer agradar a Deus. E Ele tem hoje, então, na palavra dEle, algo especial para o teu coração. Este programa é um oferecimento da Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Amazonas. Uma igreja atuante, uma igreja muito visionária, que tem a visão de águia, mas também uma igreja missionária que vai, sai daqui, sai do Amazonas, ela vai para muitos países e continentes para levar Jesus. Uma igreja que tem a visão de missões. Esse programa também é um oferecimento da Faculdade Boas Novas, Faculdade de Excelência, que também é um braço da igreja, faz parte da IEADAM. Aí na sua tela você vai ver os contatos. E também esse programa é um oferecimento da IEBN, que é a Faculdade e o Instituto de Educação Boas Novas. E esse programa também é um oferecimento de todos aqueles que são semeadores. Você que semeia nesse mistério, Deus te abençoe e recompensa. Você está semeando num solo fértil, que dá frutos, resultados. E você então faz parte daqueles que oferecem essa programação, sendo um semeador. Amém? No final deste programa nós vamos orar com você. E nós então vamos levantar um clamor pela tua vida. Ligue para nós. O telefone que está na tua tela é para você usar ele, ligar para nós, colocar para os nossos atendentes que são amáveis, vão lhe atender bem, vão colocar para nós o teu pedido e no final nós vamos orar. Nós queremos que Deus ouve e Deus age. Sabe? Muitas vezes nós não recebemos muitas bênçãos, milagres, simplesmente porque nós não oramos. Deus sabe que você precisa, mas ele está, ele quer ouvir a tua voz, o teu clamor, a tua palavra, você no altar dele. Amém? Busca aí o reino. Ele quer que você seja amigo dele, busque ele. E as demais coisas que você precisar, vai ser acrescentado na tua vida. É um princípio, está na palavra de Deus. Amém? Então nós vamos fazer essa oração e nós vamos nesse momento agora dar uma paradinha, vamos para o nosso intervalo. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus para mim.